Música Oras benditas, santas e felizes São as que passo junto a Ti, meu Deus Ó Mestre amado, Criador divino Do santo sábado, Tu és Senhor Busco Tua face de manhã bem cedo Pois Tuas bênçãos quero receber Ó Mestre amado, Criador divino Do santo sábado, Tu és Senhor E logo à tarde, quando o sol se esconde Quero prostrado, aos Teus pés estar Ó Mestre amado, Criador divino Do santo sábado, Tu és Senhor Ó Mestre amado, Criador divino Do santo sábado, Criador divino Ó Mestre amado, Criador divino Do santo sábado, Criador divino